Olá pessoal, então agora nós estamos aqui ainda na Via Dolorosa, indo em direção ao local que Jesus foi crucificado. Enquanto isso, você pode ver o nosso grupo já vindo ali, Maranda, que é um grande mercado que você encontra de tudo que você desejar, muita gente, uma grande população de pessoas, o tempo todo aqui nessa região, onde vem roupa, você vê uma loja de roupa de criança, ali uma doceria, enfim, em cada local aqui você tem tudo para encontrar aqui no mercado árabe. Um tradicional, e aqui para os amigos, olha só, as uvas, que lindas, né, estão vendendo aqui tranquilamente, olha só, ali o amigo preparando pão de pita, e olha só a senhora, a gente vai aparecer na câmara, vamos virar. Mas muita gente, uma grande circulação de pessoas, deixa essa filmagem desses legumes para vocês, acompanharem aqui como é o pessoal que vende na região. Um lance muito tradicional, um lance muito tradicional, como você pode ver, só falar, puxar a arma, o que você encontra, dentro de tudo, meus amigos. Esse pão também que é muito tradicional, costuma sempre comprar e levar. Pois é, esse é o mercado árabe, você que tem esse sonho de andar por Jerusalém, caminhar pelas ruas de Jerusalém, você é o nosso convidado. Porque você irá conhecer de verdade a Terra Santa, viajando conosco. Portanto, aí está o recado especial para você que quer realizar a maior viagem da sua vida. Acesse www.viageparaisrael.com.br Escolha o seu roteiro e venha realizar essa grande viagem, que certamente irá abençoar muito a sua vida. Tá bom? Shalom, salam e que Deus te abençoe. Viaje conosco!